Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington, aula de hoje de número 66. O assunto da aula de hoje é letras para expressar o valor desconhecido, nosso valor oculto, a nossa incógnita, essas letras que nós vamos colocar para tentar descobrir a nossa incógnita. Fica ali no lugar do nosso valor oculto. O objetivo da aula de hoje é utilizar de operações inversas para descobrir o número oculto. Lembra lá a operação inversa? Qual que é o inverso da adição? Subtração. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, vamos usar essas inversas para descobrir esse número oculto, a nossa incógnita. Então, vejam só. X, 2, Y, são alguns exemplos que a gente pode encontrar aí no meio da matemática, no meio aí da álgebra. Qual será que vai ser o valor? Para esse, a gente não consegue encontrar porque não tem nenhuma igualdade. Se não tiver nenhuma igualdade, não é uma equação. Então, é só um exemplo ilustrativo. Pensei em um número, multipliquei-o por 6, pensei em um número, não sei que número é, adicionei 12, então eu somei com 12 e o resultado foi 72. Qual número foi esse? Muitas vezes é mais fácil resolver um problema algebricamente. Então, transformando esse problema na linguagem algébrica, fica até mais fácil da gente resolvê-lo. Nesse tipo de resolução, representamos um número desconhecido por uma letra qualquer. Então, se eu não sei que número é, lembra na aula passada que nós colocávamos uns quadradinhos, umas elipses, uns círculos? Agora, não vamos colocar desenho, vamos colocar uma letra qualquer, a letra que eu achar mais interessante. Também chamada de incógnita, ficou aqui em cima, incógnita vermelhinha ali, tá? Então, essa letra qualquer é chamada de incógnita, para a gente descobrir o nosso número oculto. Então, veja só, pensei em um número, não sei que número é, então o número é X, multipliquei ele por 6, o número que eu pensei, vezes 6. Adicionei 12, o número que eu pensei, vezes 6, mais 12 e obtive 72. Pensei no número, multipliquei por 6, adicionei 12 e obtive o resultado 72. Então, eu transformei esse problema, essa questão matemática, na linguagem algébrica, através desta equação 6X mais 12 igual a 72, ok? Então, vamos usar agora dessa nossa ideia de operação inversa, para a gente conseguir descobrir qual o número que foi pensado. Pessoal, grava isso aqui. Nas equações, eu tenho o sinal de igual. Este sinal de igual, ele vai separar termos. E a ideia é deixar, por um lado, todos que têm letra, parte literal, e, por outro lado, todos que têm número. Essa é a ideia para vocês conseguirem resolver. Então, o sinal de igual é que separa eles. Então, de um lado, tudo que tem número, e do outro lado, tudo que tem letra. Vamos deixar os números do lado direito e as letras do lado esquerdo. Mas, numa ordem, primeiro que a gente vai mudar, passar de lado, são os números que estiverem somando ou subtraindo. Então, quem estiver somando ou subtraindo, a gente troca de lado. Aqui o 12 está somando. Vamos trocar ele de lado? Quando eu troco ele de lado, ele tem que inverter a operação. Sempre que eu troco um número de lado, eu inverto a operação. O 12 que estava somando, passou o subtraindo. Grava isso que eu estou falando. Trocou de lado, inverteu a operação. Aí eu faço 72 menos 12, 60. Mas, eu ainda tenho esse 6 aqui, que está junto da letra. Eu quero deixar de um lado os números e do outro lado a letra. Esse 6 vai sair daqui. Quando eu tenho número e letra junto, pessoal, tem uma operação ali. Número e letra juntos é multiplicação. O número está multiplicando aquela letra. E qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, ele sai aqui da multiplicação e passa dividindo o 60. Olha, foi para o outro lado do sinal do igual. O 6 estava à esquerda, passou à direita do sinal do igual, invertendo a operação. 60 dividido por 6? 10. Portanto, o número é 10. Multipliquei o número por 6, somei com 12 e deu 72. Que número é esse? É o 10. Então, está lá. 10 é o nosso resultado. Ok, pessoal? Grava essa aí. De trocar os números de lado da igualdade, invertendo a operação. Certo? Próximo. Observe como deixamos o desenvolvimento mais limpo. Então, ficou mais simples dessa maneira, mais bonito de se enxergar do que dessa forma aqui. Aqui ficou tudo espalhado, tudo meio bagunçado. Essa aqui ficou mais limpa, conforme está escrito ali entre aspas. Fazendo juntos. Pensei em um número, subtraí duas unidades, multipliquei o resultado por 5, adicionei 1, multipliquei o resultado obtido por 2, tirei 1 unidade e finalmente encontrei o 31. Em que número que foi pensado? Vamos transformar em linguagem algébrica isso aí tudo? Vamos lá. Então, pensou no número, subtraiu 2, depois multiplicou 5, na sequência o resultado somou 1 e enfim multiplicou por 2, dobrou esse resultado aí, subtraiu 1 e encontrou 31. Então, o valor que encontrou é igual. Vou marcar aqui o número que eu não sei e aí vamos transformar tudo em linguagem algébrica ou vou vir aqui de trás para frente. 31 menos 1, operação inversa, vou somar. 31 mais 1, 32. Operação inversa, vou dividir. 32 dividido por 2, 16. Operação inversa, esse 16 vou diminuir 1, 16 menos 1, 15. Operação inversa, em vez de ser multiplicado por 5, vou dividir por 5, 15 dividido por 5, 3. Subtrai 2, operação inversa, a adição, 3 mais 2, 5. Então, qual o número pensado? 5. Então, esse é o número pensado. 5 menos 2, 3. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16, 16 e 2, 32. 32 menos 1, ou 31, que lá está. Ok, pessoal? Então, o número pensado foi o 5. 5 número pensado. Vamos para a próxima. Escreva a equação que representa as sentenças matemáticas a seguir. Um número que somado a 5 resulta em 2. Então, dá um tempo, pausa o vídeo, tentem fazer a letra A e a letra B, depois despausa o vídeo lá e verifique se vocês acertaram ou não. Ok? Então, vamos lá. Um número que somado a 5 resulta em 2 e a soma de um número com a sua metade resulta em 18. Escrever a equação. Então, um número somado a 5 que resulta em 2. Um número que eu não sei, X, pode ser qualquer letra, N, A, P, Q. Não sei que letra A, então X mais 5 igual a 2. Então, eu escrevi esse problema através de uma equação. A letra B, a soma de um número com a sua metade resulta em 18. Eu tenho o número mais a metade dele, sempre que eu quero a metade de um número, eu vou dividir por 2. Então, um número mais a metade dele, 18. Então, escrevi as duas questões em forma de uma equação. Não pedi para resolver. Essas outras duas, pausa o vídeo e tentem fazer ela aí na casa de vocês, tá? Então, tentem fazer ela sozinhos, ok? Despausa o vídeo e voltamos aqui para a correção. Escreva a equação que representa as sentenças a seguir. Só escrever a equação, não precisa resolvê-la. A diferença entre um número e sua quinta parte resulta em 30. A diferença do número, número X, menos a quinta parte. Quinta parte é sempre divisão. Se é quinta parte, divido por 5. E o resultado, 30X, menos X, sobre 5, 30. Próximo. Um número somado com o seu triplo, não sei que número é, somei com o triplo, mais 12, resulta no dobro desse número, mais 4, tá lá, ó. Um número, mais o triplo dele, mais 12, deu como resultado? Resultado igual, resultado, sinalzinho igual, o dobro do número, mais 4. Essa já ficou um pouquinho maior aí, essa já foi mais difícil. Se acertou, meus parabéns, tá bem no caminho aí, tá? Próximo. Determine o valor desconhecido utilizado nas operações inversas. Faz uma pausa no vídeo e tentem resolver essas. Depois, tira da pausa e verifique a correção aqui comigo. X mais 12, igual a 20. O 12 que é mais, vai passar pro outro lado, menos. Então, como que vai ficar esse T daqui? Vamos lá, ó lá. 20 menos 12, 8. 12 passou menos lá pro outro lado. Então, o resultado, X igual a 8. Letra B. O 5 aqui que está somando, passa subtraindo. 7 menos 5, 2. O 2 que está multiplicando, passa dividindo. O 2 que encontrei como resultado, 2 dividido por 2, 1. Letra C. Olha esse 20 aqui que está subtraindo. Passo lá somando. Então, vai ficar o 20. Passou pro outro lado da igualdade, somando. 10 mais 20, 30. E o 3 que estava multiplicando, passa dividindo. Ele vai dividir o 30, ficará o 30 dividido por 3. 10 o nosso resultado. O A igual a 10. Letra D. Passa quem primeiro? Passa quem está somando ou subtraindo. Nesse caso, é o 12 que ele estava somando. Passei o 12 pro outro lado, menos. Lembram dos números inteiros? Menos 24, menos 12. Os dois sinais são negativos, então eu tenho uma subtração, mantenho o sinal e somo os resultados. Menos 24, menos 12, menos 36. Menos com menos não é mais, professor? Não! Menos com menos é mais só na multiplicação e na divisão. Nesse caso aqui, eu não tenho multiplicação e na divisão, tá? Pensa assim, devo 24 pro fulano e devo 12 pro Bertrano. No total, eu devo 36. O 4 que estava multiplicando, o M, passa dividindo pro outro lado. Vai dividir o menos 36. Então, menos 36 dividido por 4, menos 9. O nosso M é menos 9. Próximo, o 10 que estava somando, passou, estava subtraindo, perdão. Passou adicionando, passou somando pro outro lado da igualdade. Portanto, menos 5 mais 10, 5. E o 5 que estava multiplicando, passou dividindo. 5 dividido por 5, 1. O nosso Y igual a 1. E na letra F, encontrar o valor do X. Esse 39, ele é positivo. Ele vai passar negativo. 7 menos 39, 32. Detalhe. Esse 32 está negativo. Mas eu quero saber o valor do X ou do menos X? Do X, professor. Não do menos X. Sim, do X. Então, vocês trocam o sinal do X, porque vocês querem ele positivo. E, consequentemente, trocam o sinal do resultado. Então, trocam o sinal dos dois. Portanto, X igual a 32. Espero que tenha acertado essa. Essa era meio puxadinha. Outra questão. O número é subtraído de 16. E o resultado, quando dividido por 6, tem quociente 7 e resto 3. Quociente é o resultado de uma divisão. Então, vamos lá. Que número é este? Um número é subtraído de 16. Não sei que número é. Vou subtrair ele de 16. Então, um número subtraído de 16. E o resultado, quando dividido por 6, faço ele dividido por 6, o quociente, que é o resultado de uma divisão, é 7. Então, o resultado é 7. E o resto é 3. Qual é esse número? Então, resto aqui, 3. Como que a gente vai resolver ele? Então, coloquei ele aqui no algoritmo de divisão. Um número subtraído. 16 subtraído de um número. Quando eu dividir por 6, vai dar 7 e resto 3. Vamos pensar um pouco? Lembra da prova real de uma divisão, como eu fazia? Multiplicava o quociente pelo divisor, depois que eu multiplicava o quociente pelo divisor, eu somava com o resto e ficava igual ao dividendo. Então, olha lá. 7 vezes 6, 7 vezes 6. 6 mais 3 mais 3 é igual ao dividendo, igual a 16 menos x. 16 menos x. E aí a gente resolve essa expressão, essa equação matemática. E aí encontramos o resultado. Então, fazendo aqui. 7 vezes 6 é 42. Primeiro multipliquei. 42 mais 3 é 45. Esse 16 é positivo. Passo para cá, negativo. 45 menos 16, 29. Então, eu tenho ali, menos x igual a 29. Eu quero saber o resultado do x e não do menos x. Troco o sinal do x e troco o sinal do resultado. Portanto, x igual a menos 29. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Então, está lá, né? O dividendo, o divisor, o quociente. Relação fundamental da divisão. Quociente vezes divisor mais resto igual o dividendo. O número, então, que nós tínhamos lá era o menos 29. Pessoal, encerramos mais uma aula por aqui. E sempre lembrando que é importantíssimo vocês fazerem as atividades propostas para que vocês possam treinar cada vez mais, sanar suas dúvidas. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.